É, todo o ao vivo de verdade do WhatsApp, do WhatsApp, caralho, eu sinto que eu poderia fumar muito mais, eu vou falar que a teia é redonda pra fazer a sua cabeça, cara, então você virou, eu tinha um gado, entendeu, seguindo a teia é redonda, mas você tem que abrir o seu olho porque não é, cara, você tem que conhecer a verdadeira verdade, entendeu, e por que que foram pro, por que que falaram que a esférica que é o ruim e a pena que é o bom, entendeu, então tem esse lance todo aí, que é um lance conspiracionista muito grande que tem por trás disso. Imagina, é, o Xandão tava falando que tipo, ah, se a terra é redonda, o universo é gigante, o ser humano é uma partícula minúscula, então você tira o valor do humano, se é um domo, é um todo um projeto divino, o tamanho do ser humano é irrelevante. Realmente é a raiz da terra plana, embora eu vi aqui o programa dele, né, ele tenha falado que não tem um cunho religioso, mas é totalmente calcada nesse lance de religião, entendeu. É, tem um criacionismo ali, né. É um criador, colocou o domo separando as águas superiores das águas inferiores, o domo serve pra isso. Águas? É, porque pra eles acima do domo, não tem, é a água que tem ali. Tem água? É, é o que eles falam, né, cara. Caralho, que viagem, moleque. Tanto que eles pegam e pegam uma imagem de um telescópio desfocado, ou de uma câmera desfocada, e quando eles mostram assim, tá balançando a imagem, não sei se já viram, né, quando tá fora de foco. Então, eles falam aí, tá vendo, tá provado que é a água que tem acima do domo, porque tá balançando, mas é atmosfera. Por que que eles não pegam esse telescópio aí e miram... Enfia no meio do... Não, não, e mira, sei lá, nas pirâmides ou no Everest. Porque aí eles entram... Cara, aí, pra eles tudo é explicação. Aí tem o lance de perspectiva, porque tá muito longe e a perspectiva não deixa você ver, entendeu? Tem coisa na frente. Isso, e aí tem o lance da... Também eles falam pelo lance da refração e tudo mais. Mas é que o Everest é o ponto mais alto do planeta. Oito quilômetros de altura, né? Então, daria pra tu ver de qualquer lugar do planeta, eu acho. Verdade. Mas não, porque se você estiver muito longe... Isso, galera, tô falando no que... Caralho, você é já um terraplanista, galera. Tô falando na linha deles de pensamento. Eles explicam isso... Pra tudo, eles arrumam uma explicação, cara, entendeu? Então, o que você tem que entender é ler a explicação deles e ver onde que tá o absurdo dessas explicações, entendeu? Aí que é o lance. Então, tem por aí, vai seguindo... O Xandão, ele usou muito o argumento de se você pegar e olhar o horizonte na praia e fazer um cálculo, não sei o quê... Eu não lembro o que que é. É, são os cálculos, o pessoal faz o cálculo de curvatura, né, cara? Então, existem as contas aí de curvatura, que a cada tantos quilômetros, você tem que abaixar um grau. E o pessoal faz essas medidas, mas essas medidas, cara, já foram feitas com laser. Tem um documentário da Netflix, muito bom, chamado Terra Plana. É, só que esse documentário aí, com todo respeito, eu achei ele feito no tom de zoeira, tá ligado? Então, cara, mas é que ele... Muita gente acha que é um documentário defendendo Terra Plana, mas quando você vê, tem uma parte muito boa. Aliás, tem duas partes boas ali, os experimentos que eles mostram. Tem uns que falham. Exatamente mostrando isso, o cara coloca. Então, tem lugares famosos no mundo, tem o Salar de Uymi, na Bolívia, que é um negócio plano, que lá você poderia medir a curvatura da Terra. E eles vão para determinadas regiões ali, lagos gigantescos, onde eles fazem. O experimento dá errado, cara. Porque mostra que tem a curvatura. Na hora que eles jogam o laser lá, não, só o laser dá se você subir a estaca. E aí, o pessoal ignora isso? Os terraplanistas ignoram essa evidência? Ignora, porque aí... Não, é porque está ruim o equipamento. Essa é a desculpa. Tudo, eles têm uma desculpa, cara. Então, tem o lance primordial, o lance do acelerômetro. É, eu vi isso aí também. O cara compra um acelerômetro de não sei quantos mil dólares, 50 mil dólares, 30 mil dólares. Coloca dentro de um troço para não ter interferência. Para não ter, porque o acelerômetro, se você andar na terra curva aqui, ele vai medir para você quantos graus você andou direitinho, sem problema nenhum. E o acelerômetro do cara mede direitinho. Ele fala, é, deve ter algum problema nisso aqui. No acelerômetro. Na primeira vez, ele fala, não, isso aqui foi alguma interferência. E aí, coloca dentro de um troço selado para não ter interferência. Faz o mesmo trajeto e dá o mesmo resultado. Isso aí. E aí, ele ignora. E aí, puta, isso aqui deve estar ruim. Comprei um que veio ruim. E o último experimento no final também, né? Que o cara termina falando, é, não deu, né, cara? Então, a parte do experimento é boa?